Oi meus amores, tudo bem? Olha, hoje o ambiente está diferente, mas a tia vem aqui para relembrar um pouquinho aquelas sílabas que a gente viu na nossa primeira live sobre sílabas, tá bom? Que foi a sílaba BÁ, que é a sílaba que a gente escreve, a BALA. Ó, vocês lembram que a BALA se escreve assim? Então, começa com a sílaba BÁ, que é a letrinha B com a letrinha A. Olha, aqui na BÁ, a tia colocou as duas letrinhas que formam a sílaba BÁ de vermelho. Aqui na BATATA, a tia colocou as duas letrinhas que formam a sílaba BÁ de vermelho. Aqui a tia fez a mesma coisa com o BATOM e aqui com a BÁ-LEIA. Vocês estão vendo que aqui também tem uns BALONZINHOS? Tá vendo? Então, BALÃO também se escreve com a letrinha B. Vamos ver? Olha, o B com A, que faz o BÁ e o L, o A, o O e o TIO que vocês vão ver mais pra frente, tá bom? Mas o BALÃO também tem a sílaba BÁ. Outra palavrinha de uma fruta que não está aqui, mas também vocês falaram muito na live que é a BANANA. Olha, a tia vai desenhar até aqui uma BANANA pra vocês. Tão vendo? A tia não sabe desenhar muito bem não, mas espero que pareça uma BANANA. E a BANANA também, vou apagar essa linha, também se escreve com a letrinha B junto com a letrinha A, que formam a sílaba BÁ, tá bom? De BÁ, NÁ, NÁ, tá bom? Vocês podem treinar bastante aí e ir juntando com as outras sílabas que a tia deu até agora pra poder formar palavrinhas ou pra poder formar sons, pra vocês irem treinando o jeito que vocês vão falar, tá bom? Então, o B com A, a fonética é BÁ, BÁ. E tudo que você for falar, qualquer palavra, qualquer objeto que você vê que tem um BÁ, ele vai se escrever o B e o A. Sempre, ó, o B maiúsculo e o A maiúsculo, tá bom? Então, a tia mostrou aqui, outra forma de se escrever, que é o B maiúsculo e um A em script, que é, ó, assim, tá vendo? E assim, que também está escrito BÁ, que vocês vão poder ler em revista, aí vocês vão reconhecer, tá? Revista, jornal, outdoor, tá bom? Então, outra forma de se escrever BÁ é, olha, o B em script e o A em script também, que a gente escreve assim, ó, o B, vocês já sabem, mais a letrinha A, que também forma a sílaba BÁ, que vocês podem também ler em jornais, em revistas, tá bom? Qualquer lugar que você for ler alguma coisa, vocês podem encontrar essas duas letrinhas. Quando a mamãe, papai, alguém em casa for escrever BÁ, também com letra minúscula, vocês podem encontrar a letrinha cursiva, que quem quiser ensaiar em casa também pode ensaiar, mas não é obrigado, tá bom? Que a letrinha cursiva, maiúscula, é assim, ó, ó, subiu e desceu, fez igual ao número 1. E aqui você vai fazer uma barriguinha, depois outra barriguinha e puxar uma perninha. Tá bom? E aqui você pode puxar junto com a perninha, ó, a letrinha A. Não é obrigatório fazer, só quem quiser, tá bom? Quem acha que vai conseguir, pode copiar da tia Jennifer. E tem o minúsculo também, que você vai subir, fazer como se fosse um L, ó, vai fazer uma mãozinha. E a partir dessa mãozinha, você já vai juntar pra fazer a letrinha A, tá? Esse aqui é o B maiúsculo e esse aqui é o B minúsculo com a letrinha cursiva, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, treinem bastante, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.